Bem pessoal, nesse vídeo aqui eu vou revisitar mais um PES da época do PS2, que é o PES 2009, o Pro Evolution Soccer 2009, vou fazer uma rápida partida, a intenção desse vídeo aqui é basicamente gerar nostalgia, basicamente matar a saudade, então vamos lá. Seguinte pessoal, basicamente eu fiquei pensando aqui com qual time jogar e eu acabei optando para jogar com o Real Madrid, é a primeira vez aqui na história do canal que eu jogo com o Real Madrid, e eu vou fazer um amistoso jogando um clássico, que é o clássico, que é Barcelona e Real Madrid, Real Madrid e Barcelona. Bom, isso vai ser legal, para ser sincero eu não lembro muito bem do Real aqui nesse tempo, eu não sei se tinha Raul, acho que tinha o Raul ainda, no ataque lá do Real, vamos ver agora, né, entrar aqui no menu de formação tática e a gente dá uma olhada. E está na maior dificuldade do jogo, tá gente, vou jogar na maior dificuldade do jogo. Ó, Sérgio Ramos, Marcelo. Ó, o Raul está aqui, exatamente, então eu acertei, isso aqui é uma coisa que eu lembrava, né. Ah, o Robin está aqui, gente, olha só que legal, Van der Waal. Era um time bem bacana, né, o time do Real Madrid aqui nessa época, quem vivenciou, fatalmente vai ter boas lembranças, né. Vocês viram aí, né, temos o Snyder na reserva. Vamos ver se eu lembro de colocar ele no segundo tempo, né, colocar o Snyder no segundo tempo. Foi o Carrasco do Brasil, quem que lembra aí. Então tá aí, partida começando, partida no estádio Amerigo Atlantis, eu nem escolhi o estádio, vocês viram aí que eu fui super rápido, né. Então foi tudo no aleatório, eu gosto desse estádio porque o corte de grama dele é bem diferenciado, eu acho bem legal. E o time do Barcelona é bem conhecido nessa época, né, Puyol, Henry, Messi, não é tão diferente aí do elenco do Barcelona que eu joguei aí no canal já em alguns vídeos. Ó, o Valdez no gol, é um time bem mais, pelo menos pra mim, bem mais conhecido, tá mais marcado na minha mente que o próprio Real Madrid. É que nem eu falei pra vocês, né, tô abrindo uma exceção, ó o Robin aí, gente. O Robin, engraçado, né, ele mais novo. Mas eu tô abrindo uma exceção porque eu sei que muitas pessoas gostam do Real Madrid, eu não tenho nada contra, mas eu sempre tive a mania, o costume de jogar mais com o Barcelona. Então pode-se dizer que é uma coisa que eu tô fazendo nesse vídeo que eu não tô acostumado a fazer, que é jogar com o Real Madrid. E vamos aí pra uma partida que tomara que seja boa, vamos ver, da expectativa aqui de fazer uma boa partida. Vamos ver se eu consigo fazer gols, né, com eficiência. Primeira coisa que eu vou fazer, quem tá acostumado com os vídeos aí do canal de futebol sabe o que eu sempre faço, é colocar na câmera panorâmica, é a minha câmera preferida. E vamos que vamos, Raul pra Vanessa, herói. E vamos tentar construir o resultado, vamos tentar ganhar do Barcelona. Ó o Raul. Eu esqueci de ver, né, mas o Raul aqui eu acho que já tava bem velho, né, eu tenho que ver a idade dele depois. Mas que jogador que foi o Raul, gente, que jogador que foi o Raul. O Raul era um jogador, assim, muito absurdo. Ó o Messi tava impedido, né. Mas não é bonito, pessoal, tipo assim, o gramado, o corte de grama desse estádio eu acho muito legal. É um dos estados mais diferenciados da época do PS2, né, dos pés de PS2. É muito maneiro mesmo. E esse jogo aqui, salve engano, ele também foi lançado pra PSP. Quase o gol. O Robin quase que fez, né. Mas salve engano ele foi lançado também pra PSP e o jogo pra PSP é exatamente o mesmo. Então vocês podem encontrar esse jogo aqui além do PS2, no PSP também. Se eu não me engano é isso, né, é exatamente a mesma coisa, é o mesmo jogo. Eu falo assim, de menus, visual, é muito parecido. E o Real tá dando trabalho, hein, só tá dando a gente. O Barcelona não criou nada ainda. E eu quase fiz aquele gol com o Robin, foi uma jogada individual absurda do Robin. E quase que deu certo. Vai, Gucci. Boa, meu filho. Ó o Gucci. Falta, Juizão. Juizão não marcou nada. Que isso. Sendo roubado aqui. Ó o Henry, tocou pro Eto'o. Eu gosto muito do Eto'o, acho um jogador fantástico da época. Ele é de Camarões, né, do país chamado Camarões. Eu gostava muito de jogar com Camarões, justamente porque tinha ele no ataque. Era bem maneiro. Era assim, a seleção africana que eu gostava de jogar, sabe, na época aqui de PES. E comentem aí, né, se vocês chegaram a jogar esse jogo aqui na época, se vocês jogaram esse jogo no PS2 de vocês. Foi um jogo que eu joguei bastante. Eu me divertia pra caramba. Eu posso afirmar pra vocês que jogos de futebol... São jogos que eu mais joguei na vida, com toda certeza. É isso que eu tô falando pra vocês agora. E principalmente os PES de PS2. Foram jogos, assim, que marcaram muito a minha vida. Eu joguei demais, demais, demais. Então eu sempre fico muito feliz em trazer gameplays de futebol aqui pro canal. Já tem vários outros vídeos aí no canal de PES, né, de vários outros PES diferentes. Ah, na trave, Rob. E eu tenho tentado fechar essa saga, né, eu tô tentando buscar jogar todos os PES aqui no canal. Todos os PES de PS2, principalmente. Já tem gameplay de vários deles, o 2009 não tinha ainda. E até por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui. Mas a minha intenção é essa, é fechar os PES de PS2. Vai até o 2014. E tem vários, né, se eu não me engano tem desde o PES1 no... No... No PS2, ou seja, tem muito PES. Pra ser jogado, né, tem muito PES mesmo. E vamos aí pro segundo tempo. Foi um primeiro tempo um pouco agitado. Duas jogadas individuais do Robin, que quase deram um gol. E só, né, acabou que eu não consegui fazer nada. Tirando isso eu não consegui criar tanto. Mas é isso, vocês fiquem cientes aí que vai ter muito mais vídeo de jogo de futebol aqui no canal, de PS2. Eu pretendo futuramente também fazer vídeos de FIFA, de PS2. São jogos que não eram tão jogados assim, né. O PES era muito mais jogado do que o FIFA no PS2. Mas eu sei que tem gente que gosta e eu pretendo sim fazer gameplay. Tá, minimamente um vídeo de cada um dos jogos. Tentar marcar aqui direitinho, é porque tá complicado, hein. Barcelona voltou diferente pro segundo tempo, tá vendo? Tentando atacar. E tô dando trabalho. Ó o Robin. Ih, gente, é 3 contra 2, hein. Ah, ai, não deu. Se o meu atacante ali, não sei se era o Van Nistel, olha, mas se ele tivesse levado a defesa junto com ele, era gol. Que era 3 contra 2, né, a chance de furar a defesa era muito grande. Mas o negócio tá tenso. E fiquem avisados, tá? Volto a repetir. Tem vídeos de outros PES aí no canal, provavelmente eu vou colocar na tela final de vídeo. E também vou colocar no card, aí em cima, ó. À direita, no canto superior da tela. Vocês cliquem no izinho, acho que é um i, se eu não me engano, né. O ícone, aí vocês vão abrir. E vão aparecer outras opções. Dentre elas, tem uma playlist que eu recomendo muito que vocês assistam aqui no canal. Que é a playlist chamada Todos os Jogos de PS2. Pra mim, é a melhor playlist do canal. É a playlist que reúne todos os jogos de PS2 que eu já joguei aqui no canal. E são mais de 100 jogos. Aqui no canal tem muito conteúdo de PS2. Então dê uma olhada nessa playlist que fatalmente você vai encontrar alguma coisa pra assistir. É impossível, sério. Se você vivenciou a época do PS2, eu duvido. Que não tenha algum vídeo, minimamente, que vai chamar a sua atenção. E que você vai querer assistir. Então fica a recomendação aí pra vocês. E nada de gol, né. Tristeza esse jogo, sério. É o clássico. Disputa de rivais diretos, né. Barcelona e Real Madrid é uma disputa que... Que vai além dos campos, né. Uma disputa que também é política. E aqui nessa partida, infelizmente, eu não consegui fazer nada. O Robin foi o dono da criação de jogadas, basicamente, do Real. Foi ele quem teve mais oportunidade, mas não passou disso. Não consegui fazer gol, né. Transformar em gol. Inclusive, vamos botar... O Snyder, né. Tem que lembrar. Vou tirar o Gullt e botar o Snyder. E eu também queria mostrar as faces pra vocês, né. Eu sempre prezo em mostrar as faces pra vocês quando eu jogo PES aqui no canal. Então tá aí as faces. Olha o Dani Alves já tava aqui também, olha. Ele tinha bastante cabelo na época. Ó, Abidal. Ó, o Iniesta com bastante cabelo também. Ó, o Messi, legal pra caramba. Henri. E por aí vai, ó. Eu vou mostrar todas as faces pra vocês rapidamente aqui. Ó, o Marcelo também. Ele não usava cabelão na época, né. É verdade. Ele tinha saído do Fluminense, se eu não tô enganado. Aí, na época, ele não usava cabelão. Ó, o Van der Vah. O Robben, que é o destaque do jogo até agora. Que, por sinal, ele sempre teve cara de velha, né. Engraçado, o Robben sempre teve essa cara de mais velha. O Raul. E o Van Nistelrooy. Então tá aí. Não sei se vai rolar fazer gol até o final desse vídeo, não. Pra ser sincero. Se não sair gol. O que eu vou fazer vai ser recomeçar a partida. E aí eu corto o vídeo pra um momento que eu faça um gol, pelo menos, né. Tipo assim, como vemos, vídeo de futebol sem ter um gol é brincadeira, né. É o, assim, momento máximo do futebol, o gol. Então tem que fazer um, não é possível. Ó, o Schneider aí entrando. O Schneider também com bastante cabelo, né. É engraçado. São jogadores que... Que ficaram bem sem cabelo, podemos dizer assim. Eu acho que eu perdi a chance agora, gente. Com o Marcelo. Eu podia ter cortado pra dentro da área e ter chutado, né. Ter feito alguma coisa assim. Eu acabei não fazendo, agora já era. Ó, batiu o escanteio curto. Golaço, nem acredito, gente. Que golaço. Eu fiquei quieto aqui pra focar e deu certo. Então vou conseguir terminar o vídeo. Tendo feito um gol e com o destaque da partida, né. O Robin jogou demais nessa partida aqui. Foi, assim, o grande destaque de verdade, né. Foi ele quem chutou a gol. As oportunidades aí que tivemos e foi um golaço, olha. Foi no ângulo, basicamente, né. Vamos dar uma olhada aqui. Não tinha como defender. Não tinha. Foi no ângulo. Olha só. Muito longe do goleiro. O goleiro afastadíssimo, o Valdez. Golaço do Robin. Jogada individual dele. E surgindo de uma jogada que muita gente odeia, detesta, que é o escanteio curto, né. Eu fiz o escanteio curto e deu certo. É algo que não funciona muito bem na vida real, o escanteio curto. Mais ou menos no videogame vocês vejam que funciona, né. Algo que vale a pena tentar às vezes. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Foi muito divertido trazer mais uma gameplay de pés aqui no canal. Cliquem em um dos vídeos aí que vão aparecer na tela nesse exato momento. Tem várias opções de jogos de futebol para vocês assistirem. E até o próximo vídeo. Até a próxima série. E não se esqueçam do like, tá, gente. Não se esqueçam do like. Até a próxima.